Houve uma ordem, um decreto lançado pelo diabo, no reino espiritual, para que os nossos sonhos e projetos, quando nascessem, quando começassem a florescer, a colocar a cabeça para fora, quando começassem a gente a dar a luz, viesse algo e cortasse o nosso sonho, cortasse o nosso projeto. E eu digo isso toda arrepiada hoje, mas o decreto do inferno foi cortado por Deus, o Todo-Poderoso, e desceu uma ordem de cima daquele que comanda todas as coisas, dizendo, deixe viver o sonho do meu povo, deixe viver os projetos do meu povo, deixe viver os filhos do meu povo, deixe viver tudo aquilo que eu coloquei nas mãos do meu povo, e o Senhor diz, diabo, bata em retirada, nesse dia 16 de agosto, você não vai matar aquilo que eu dei vida, diz o Todo-Poderoso, olha para mim aqui, para o meu dedo, assim diz o Senhor, ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Todo o laço de morte contra tua casa, tua família, teus projetos, teu ministério, tuas empresas, teus negócios, tua saúde, diz o Senhor, eu estou mandando embora, eu lanço para o abismo, você não vai experimentar do choro, mas você irá comigo, diante da face do teu inimigo, porque nesse dia, eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, olho para a terra e pergunto, quem pode fazer calar a minha voz? Quando eu dou um comando, quem é que ousa me desobedecer? Comandos de Deus foram dados a meu e ao teu respeito, e o Senhor diz, neste dia, nesta palavra, eu dou comandos e lanço decretos no reino espiritual, no natural, na terra, no céu, no inferno, ao teu favor, que assiste esse vídeo. Você vai crescer, vai romper, e os teus inimigos cairão diante de você.